O Portal CT está de cara nova, muito mais flexível e oferecendo diversas experiências, como sempre vem fazendo nos seus quase 13 anos de existência. Segundo o Cleber Toledo, fundador do CT, numa sociedade cada vez mais conectada, é preciso acompanhar essa evolução. Eu acho que o jornalista deixou de ser o dono da informação, por um lado, ele tem também uma fiscalização, um ombudsman natural, porque você colocou a informação e você é alvo de elogios, de críticas, etc. Então, eu acho que é uma via de duas mãos. Eu acho que nós alimentamos e também somos alimentados. Isso é positivo, eu acho extremamente democrático. Nunca vivemos um momento de democracia tão bom nesse aspecto e ajuda demais, porque, imagina para a gente cavar notícia, quanto tempo que leva de ligações, de busca, e hoje isso chega na sua mão facilmente quando você abre um Facebook ou Twitter, está ali a informação que você precisa para apurar. E a grande vantagem ainda do veículo de comunicação é a informação profissionalizada, a informação checada, rechecada, esse é o diferencial. Então, você tem muito fake news dentro das redes sociais e as pessoas veem o fake news, e ainda para você ver a credibilidade dos veículos de informação, elas entram nos sites noticiosos para confirmar até que ponto aquilo é verdadeiro ou não. Isso é extremamente ainda positivo para nós. Quando o assunto é política, talvez a maior referência seja o portal CT aqui no Tocantins. Kleber afirma que o alvo editorial do site é bem claro, mesmo havendo espaço para outros assuntos. Primeiro pela minha formação jornalística, eu sou jornalista político há 25 anos, então, a começa por aí. E eu acredito muito na segmentação da internet, a internet é um mercado que cabe a todos, e cada um vai trabalhar com aquilo que é melhor. Outro aspecto importante é que nós não temos uma estrutura de grandes centros para investir pesadamente em todas as editorias. Então, não tenho como, infelizmente, ter repórteres de todas as editorias. Então, nós trabalhamos prioritariamente, o CT é um site de política e administração pública, isso aí é algo que nós pregamos fortemente, mas a gente abre espaço para aqueles tópicos mais importantes de outras editorias. Eu acredito, repito, muito na segmentação, eu acho que essa é uma tendência natural do mercado, vai ter gente que, de repente, vai se especializar, como já ocorre na televisão, no jornalismo policial, e vai cobrir seu jornalismo policial, o outro no esportivo, e o nosso é o político. Nós insistimos nisso, nisso, é o nosso carro-chefe, e é o público com o qual a gente se identifica, e o público que já identifica no CT esse tipo de jornalismo, jornalismo político. É por isso, eu acho que há espaço para todo mundo no mercado. Atualmente, são seis pessoas trabalhando no CT, e de uma forma bem diferente do convencional. Olha, o Kleber está agora produzindo, nesse momento, ele não para hora nenhuma. Mas você pode perceber que esse ambiente aqui não lembra nem um pouco uma redação de jornal. Isso é uma nova metodologia que o Portal CT adotou há quatro anos. É o home office. É a nova onda de trabalhar em casa. Se bater aquela sede enquanto escreve uma reportagem, a geladeira está bem ali do lado. Kleber afirma que atuar em home office tem trazido benefícios. A opção pelo home office foi por uma questão de custo. Nós não víamos necessidade de termos um escritório à parte, uma redação num local específico, porque nós não temos vitrine, nós não vendemos produto. Todas as negociações, se precisar visitar, nós visitamos, mas a grande maioria das negociações são feitas por telefone, por WhatsApp, por e-mail, então não tem necessidade de termos espaço físico para ter essa movimentação, até porque não existe. Do ponto de vista jornalístico, não se perde nada, porque nós temos um contato permanente com os nossos repórteres, cada um na sua residência, disciplinadamente, oito horas em ponto, dá todo mundo em pé, à frente do seu computador, mas nas suas residências. E trabalhamos dentro das residências, faz quatro anos, conseguimos um enxugamento de 35% a 40% de custo, e isso aí foi muito positivo para a empresa, e nós queremos manter. Já tivemos algumas propostas para sair e abrir o escritório novamente, mas não queremos, não vemos necessidade. Eu acho que, por esse fato, nós temos um amadurecimento empresarial também no CT, ao lado de um amadurecimento jornalístico. Então, estamos muito satisfeitos e sabendo bem para onde estamos caminhando, e está dando certo.